Ah, a fila de gente querendo me derrubar só cresce Cê tá no meu ringue agora Ninguém nunca me venceu Cê sabe né? Se você já sonhou em me derrotar Melhor acordar e pedir desculpas Olha quem tá chegando O seu pesadelo Pode desligar seu som Acabou o seu sossego Olha quem tá chegando O seu pesadelo Pode desligar seu som Acabou o seu sossego Pode desligar seu som Acabou o seu sossego Saiam alto-falantes É só rajadão Saiam alto-falantes É só rajadão Aqui é grave, secunde, assusta a população Aqui é grave, secunde, assusta a população Saiam alto-falantes Aqui bota medo Sai voado, sai batido Pode entrar em desespero Sai voado, sai batido Pode entrar em desespero Olha aqui, saco de pancada Vem com tudo Se tem alguém vendo essa luta Tá me devendo dinheiro E... E... Tarei te avisar Você não quis ouvir 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 Segura o grave, segura o grave Com G4 do Henrique vai te destruir Segura o grave, segura o grave Com G4 do Henrique vai te destruir Se bater de frente, volta de ré Aqui o grave é forte, então atura seu mané Se bater de frente, volta de ré Com DJ Pablo, MG, então atura seu mané Então atura seu mané Alguém sabe de quem são esses dentes nos meus punhos?